Pessoal, o que vocês estão vendo nessas imagens são reais Hoje a MobGames postou 3 tweets com novas imagens para o capítulo 2 de Pop Playtime Sim, então realmente o capítulo será em abril, lançará em abril E além de tudo, será de 2 horas, durará 2 horas, isso é muito louco Pode falar coisas, pode, então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, valeu e é nóis, fui!